Salve, rapaz! Espero que vocês estejam bem. Estou passando aqui gravando esse vídeo, principalmente para agradecer a todos os comentários aí, a todas as ligações, as mensagens no WhatsApp aí. E me desculpem por não estar retornando. Vocês sabem que ainda estou me recuperando. E é assim, queria deixar aqui até um testemunho, porque tem muita gente que ainda vai passar por isso, infelizmente. E tem gente que às vezes duvida também. O negócio é pegar cada um de um jeito. Eu queria que tivesse sido leve, no meu caso também, mas não foi. Mas com outras pessoas foram até a vida. Então eu ainda estou na vantagem, certo? Mas eu queria deixar esse testemunho aqui. Eu estou acho que no sétimo ou oitavo dia dessa contaminação e estou me cuidando, estou tomando os remédios, estou tomando vitamina, né? Estou tomando... As medicações tem que tomar. Nem eu sei direito tanto de coisa. É coisa pra caramba. A azitromicina acabou ontem porque era a última, era cinco comprimidos só. Mas essa parte aí vocês podem se informar na internet melhor do que eu. Eu não consigo ser bom de passar esse tipo de informação. O que eu queria dizer mesmo é o seguinte, que a sensação que dá é que você tem uma guerra dentro do seu corpo, tá ligado? É muito louco isso, mano. Porque ontem eu fui dormir mais tranquilo, embora com um pouco de falta de ar, e acordei com febre, acordei com dor de barriga, né, mano? Acordei muito mais zoado. Então parece que o corpo ele entrou e ele está reagindo, tá ligado? A impressão que dá é que o corpo tá reagindo. Sabe quando você toma, assim, um remédio pra você afastar uma gripe e o corpo aquece à noite e você soa e tal, sabe esses baratos? É a mesma coisa, mano. Parece que o remédio que eu tô tomando e a medicação e as vitaminas, tudo, elas vão fazendo um efeito e o corpo vai brigando, né, contra o vírus. É muito louco isso aí. Mas eu queria deixar esse testemunho aí e sabe que eu sempre aviso, né, mano? Sempre aviso, sempre aviso. Se cuidem, se protejam. Tá vindo uma segunda onda, já tem um tempo que a gente tá falando dessa segunda onda aí. Essa segunda onda é uma onda que parece que vai pegar mais gente pelo que tá aparecendo. Ontem saiu uma notícia que 18% de aumento teve. Eu tenho amigo meu que, eu vou falar o nome até pra não expor a pessoa, mas que também já contraiu. Também, quando eu liguei pro cara, depois de dois dias o cara já me ligou e falou, mano, você não acredita? Eu falei, puta merda. Então, não é brincadeira. A vacina parece que tá perto, né? E agora é se cuidar, rapaz. Se cuidar. Eu sei que é difícil também. Eu sei que o barato vem, você nem sabe muitas vezes como você pega. Mas eu acho que é mais... Eu queria gravar esse vídeo aqui. Até falei com o pessoal que cuida da mídia comigo aí que eu queria gravar esse vídeo mais pra agradecer. Porra, mais de 700 mensagens aí no canal e eu não posso responder nenhuma. Eu não consigo... Quando eu vou digitar já me dá um desgosto, tá ligado? Mas eu quero agradecer. Agradecer aqui vocês. Obrigado. Obrigado pelas ligações. Obrigado pelas mensagens no Instagram também. De todas as mídias que a gente tá tendo lá na loja da Onda Sul também. Os amigos que estão preocupados. Fiquem tranquilos. Eu tô... Ainda tô sem voz também, mas... Cada dia é aquilo. Cada dia é uma vitória, né? Cada dia que você acorda é uma vitória, né? Eu coloquei um... Uma meta que... A meta é acordar cada dia um pouquinho melhor, né? Quero agradecer também aí o Loureiro. Mandou pra mim uns vitaminas, uns sucos... Uns sucos... É... De gengibre, com não sei o que lá. Com um monte de coisa. Obrigadão Loureiro. Valeu. É... Tô tomando... Tomei um shot ontem. Vou tomar outro hoje. E tudo ajuda. Tudo... Toda... Toda manifestação de carinho de vocês ajuda aí. Tá bom? Por enquanto a editora tá fechada. Porque, infelizmente, o nosso parceiro Fernando também se contraiu, né? Também tá com Covid. Tá se cuidando também. E eu vou deixar mais um aviso aqui importante, rapa. Quando você vê os sintomas, se você vê que tá... Ou você conhece alguém que tá... Não saia do médico sem uma tomografia. Tá ligado? Porque eu ia sair do médico sem a tomografia. Falei isso no programa... No outro programa que eu gravei aí sobre Covid. E... E eu não ia saber que no meu pulmão já tinha... Eu já tava com pneumonia. Tá ligado? Então... Pra você... Ter certeza do que você tem... Você tem que tirar a tomografia. Tá bom? É o máximo... Eu acho que eu consigo gravar aqui. Eu queria só agradecer mais uma vez... A todo mundo aí que tá se preocupando comigo. Fica tranquilo. Nós é guerreiro. Nós vai passar por cima disso aí. Nós vai dar a volta por cima. E esse ano foi um ano inabalável. Tá ligado? Pra Comic Zone. Pra Onda Sul. Pra Literatura Marginal. Pra minha família. Pôs meus parceiros que tão no corre da literatura. Da política. Certo? Os caras que tão na verdadeira política. Na luta ideológica pelo bem dos outros, né, mano? Então vocês sabem que nós não vamos parar não, mano. Tá ligado? Agora é questão da gente se recuperar. Tá bom? Tamo junto, rapa. Obrigadão. E logo mais eu mando outro vídeo aí pra vocês irem acompanhando. Tá bom? É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.